Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Quais são os pecados que os médicos cometem quando abordam o paciente com doença de Alzheimer? O AME no Simbaju, por que ainda o governo estadual não instalou um AME, um centro de especialidades, nas cinco cidades que compõem o Simbaju? Você gostaria de saber, e nós vamos discutir aqui, a nova política de saúde para o governo federal em termos de brasileiros resolverem os seus problemas. Agora nós vamos discutir todos esses assuntos. Não saia daí! Oi pessoal, começa agora o Programa Mania de Médico, um programa destinado a toda a família brasileira. Mas chamando sempre atenção que não é aquele programa fechado, é um programa que é uma ponte entre o consultório do médico e você que está em casa. Nesse sentido, nós vamos ter assuntos aqui que são simples, que não têm conotação extremamente científica. Claro, é ciência pura o que eu falo, o que eu faço, entendeu? Mas não tem aqueles textos pesados, aquela forma de falar, como está ali no livro. É coisas do dia a dia, tomando como referência a nossa atuação há 33 anos dentro de consultórios, hospitais. E eu atendo, para vocês terem uma ideia, 20 cidades, né? Então há uma experiência boa porque se atende, este médico aqui atende mais do que 60 pacientes por dia, né? Nesse sentido, o Programa Mania de Médico, ele foi programado, foi roteirizado em três blocos, né? O enfoco, que é aquele bloco master, destinado para aqueles assuntos específicos. No momento, nós estamos falando sobre demências, já falamos sobre cefaleia, estamos falando agora sobre demência. Hoje, a nossa pauta diz respeito ao seguinte, os sete pecados na abordagem da doença de Alzheimer. Em seguida, nós temos o Fique por Dentro, que é aquele bloco destinado aos assuntos que você em casa pede para mim. E, por insistência, pediram para mim, para eu falar de novo sobre o AMI no Simbaju, que é uma conexão municipal, né? Envolvendo as cidades de Caeiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairi Porã. Finalmente, nós temos o terceiro bloco, deu na imprensa, pelos quais nós vamos falar, claro, porque não poderia deixar de ser, a política de saúde pública no novo governo do senhor Bolsonaro, né? Temos que falar do governador também, porque não vamos falar. Mas o fundamental, que nós vamos começar agora, é o enfoco, que é o nosso assunto. Os sete pecados na abordagem, alguns pecados, né? Nem doença de Alzheimer. Em primeiro lugar, tem que entender, a pessoa já chega com a ressonância magnética, fala assim, dá uma olhada aí, porque eu estou com um problema de memória. Então, não é assim, não. Ressonância, ela é importante como a tomografia e como os marcadores biológicos do processo demencial. Então, a primeira coisa que tem que ser dito é isso. O primeiro pecado que você quer é jogar exame em cima do consultório, da mesa do médico. Vê aí, porque eu estou com um problema de memória. Outro sim, é preciso que se diga o seguinte, vamos dividir a coisa. Tem crianças, tem mãe levando crianças no consultório de especialista em neurologia, como eu, dizendo o seguinte, meu filho tem problema de memória. Não, seu filho não tem problema de memória. Seu filho deve estar, minha senhora. Não, tem sim, porque ele não aprende nada. Ah, falou a palavra chave. Então, ele não consegue aprender. O ideal nessa queixa, daí vamos, aspas, dizer que problema de memória, é a psicopedagoga mandar uma carta para o neurologista explicando, olha, o aluno tal está com dificuldade em quê? Em linguagem, está em dificuldade em leitura, está com dificuldade na motricidade. Então, isso é importantíssimo. O que geralmente a mãe não traz e diz que a gente está de má vontade. Não bastasse isso, a gente começa a fazer algumas perguntas. Se nasceu de parto normal, aquilo que eu já disse em outros programas, o primeiro ano de vida é fundamental. Nós sempre falamos aqui, vamos repetir. O cérebro se forma até os três anos de idade e se desenvolve o resto da vida. Para tanto, vai depender da educação que o pai e a mãe vai dar, os incentivos, os cursos, leituras, teatro, música, essas coisas todas. Espera um pouquinho que eu já volto aí e nós voltamos a conversar, pessoal. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade com os exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos. E também Rua Professor Giuliani, 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta aqui no programa Mania de Médicos, no bloco Em Foco. Nós estamos falando de alguns pecados na abordagem do paciente que tem algum tipo de demência. Nós colocamos a doença de Alzheimer, mas estamos falando da criança. Agora vamos falar um pouquinho do adulto. O adulto que chega para nós e diz, Ih doutor, eu ouvi falar dessa doença Alzheimer. Eu estou esquecendo tudo, doutor. Entendeu? Bom, primeiro parco, o que a gente fala? Meu amigo, você trabalha em quê? Eu trabalho lá como administrador. Para resumir a questão, a gente naturalmente segue, faz os exames, a gente pede um eletroencefalo, eu peço a ressonância, porque senão o cara não vai ter adesão ao meu tratamento. Mas eu faço, e faço o teste mínimo, mnemônico. Que dia é hoje? Que data é hoje? 99% dos casos, 99%, hein? Olha, eu atendo a torno de 80, 60, 80 pessoas por dia, hein? 40 de manhã, 40 da tarde. Pessoal, dá tudo normal, tá? O eletroencefalo, alguma coisinha alterada, a ressonância não dá nada, tá? E o cara, então por que que eu estou tendo? Não, você não está tendo esquecimento, meu amigo. Você não está dando conta do que você está fazendo. Como é que é essa história, doutor Stelio? Tá, eu vou explicar pra você, Asma. Em uma parcela significativa de pacientes que eu tenho, adultos, uns 10% tinham problema, mas em torno de 90% é que o indivíduo, depois de testes, conversar com a minha psicóloga, passar ele por testes mais aprofundados, mais conversas com ele, é um negócio complicado. E a gente descobre o seguinte, esse indivíduo não está conseguindo acompanhar o ritmo da empresa. Ou porque também ele não está usando instrumentos como computadores adequadamente, aplicativos, não está usando adequadamente o tablet, não está treinado pra estar ali, pra absorver uma quantidade X de informações pelos quais é exigido dele. Então, esse caso desse paciente precisa ser observado. Então, nós passamos rapidamente pro idoso. O idoso aí que tem o esquecimento, não é? E você tem que fazer uma abordagem que as pessoas não conseguem levar em conta é o seguinte, nem todo paciente que está com esquecimento é Alzheimer. Você vai ter que fazer os testes cognitivos. Como eu já falei anteriormente, existe vários tipos de demência. Existe a demência da doença de Alzheimer, não é? Que quanto mais velho nós ficamos, nós vamos tendo perda neuronal. Existe a demência por traumatismo crânioencefálico. Você tem que abordar isso, tem que perguntar. Se o indivíduo teve traumas, ele pode estar com hematoma subdural. Você tem a demência por infecções. Você pode ter uma AIDS e você pode estar comprometido às diversas funções cognitivas do seu cérebro. Você pode ter também, ter um processo demencial por drogas, que hoje está infestado o meio ambiente da gente, de pacientes jovens, de 15 a 35 anos, totalmente dependentes, que estão verdadeiros zumbis. Quando chega a esse ponto que a gente faz todos os testes, o indivíduo erra tudo. E esse indivíduo já está com atrofia cerebral. Entendeu? Precisa deixar claro também que uma outra questão é aquele indivíduo que está com declínio cognitivo. Digamos assim, leve. Acabei de assistir um congresso que o professor disse que não existe isso. É o declínio cognitivo subjetivo. Então, o paciente está com esquecimento, a ressonância está normal, mas esse indivíduo ainda esquece. Entra-se com o anticolinesterase, com a medicação ou não. Eu costumo dar uma vitamina para o cérebro e usar o marcador biológico para saber como é que está a beta-amiloide, que como vocês sabem, é o fruto, que é uma enzima que se tiver em uma quantidade X no cérebro, e a proteína TAL. Se tiver baixa a proteína TAL, esse indivíduo está encaminhando, ele está na fase pré-clínica de chegar à doença de Alzheimer. Não pode esquecer também da doença de Lois, né? Levi ou Levi, como quiser. Que é uma doença também, um processo demencial, que o indivíduo pode apresentar parxionismo, ele tem alterações de sono, ele tem também alterações comportamentais, ele tem alucinações, acha que a esposa está tendo relação com o vizinho, quando na verdade não tem. Então, todas essas abordagens são fundamentais. Por quê? Para que você entenda que se você está com seu pai, seu tio, com algum tipo de deficiência cognitiva, você vai ter que procurar um neurologista e de preferência com especialização ou com treinamento em doença de Alzheimer, pessoal. Um abraço, eu volto daqui a pouco. www.premium.com.br Você está assistindo Mania de Médico. Apoio Cultural DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos. E também Rua Professor Giuliani, 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora no bloco Fique Por Dentro. Esse bloco é aquele que, se você aí nunca assistiu o meu programa e tem gente que isso fala assim, doutor, os que assistem falam assim, doutor, o senhor sempre fala a mesma coisa. Não, eu falo para lembrar as pessoas, porque tem uma série, eu recebo uma série de informações, de contato pelo Face, comentando, ó, estou assistindo o seu programa pela primeira vez e gostei muito. Então, esse bloco é aqueles assuntos que o público gostaria. E a gente fala, como eu disse, que isso aqui é uma ponte entre o consultório, o meu meio ambiente e eu me dou o desfrute de dizer que o meu ambiente é rico, porque eu atendo em praticamente 20 cidades. Loucura, loucura. Concordo com você. Então, a experiência minha é muito grande em termos de interrelacionamento com diversos tipos de camadas sociais, diversos tipos de pacientes, diversos tipos de padrões de comportamento dentro da área de medicina que a gente pode repassar aqui para você que está me assistindo. Então, nós vamos falar hoje do AMI no Simbaju. O que é isso? Para quem não sabe, o AMI é uma clínica de especialidades, foi feita no governo, foi inventado, né? No governo do José Serra, do ex-ministro e governador José Serra. Uma das grandes coisas que ele fez foi esse AMI. Então, é do governo do Estado, é um centro de especialidades que tem tudo, medicamento, o paciente sai dali com referência, ele é tratado e depois ele é mandado para o município. Tem município que acha que o Simbaju, ele não precisa ter o centro de especialidades dele. Olha só. Então, ele não sabe como é que funciona o Simbaju. Simbaju dá o primeiro atendimento, resolve o problema e manda de volta para o gestor, a gestão municipal. O Simbaju, por sua vez, é aquela conexão, né? intermunicipal formada pelas cidades de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairi Porá. São cinco cidades, né? Se eu contei direitinho, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairi Porá. Agora eu não esqueci nenhuma, pessoal. E por que eu estou falando? Porque é o meu meio ambiente. Mas isso também serve para quaisquer cidades. Lembrar, é bom e interessante lembrar o seguinte, a você que está aí me assistindo, você que é empreendedor, você que é um médico como eu, que luta, que tem como bandeira a sustentabilidade do serviço público, que os convênios só para nós, meu amigo. Estão metendo a faca e não está dando para a gente pagar. Eu ouço isso todo dia e concordo com meus pacientes. Está certo? O governador eleito, o Dória, disse que ele vai incrementar, vai apoiar a instalação dos AMES, aprimorá-lo, inclusive. Foi palavras do Dória. Aprimorar a instalação em diversos municípios. Mas, para isso, nós precisamos de uma coisa. O que é? Nós precisamos de ter um projeto para apresentar para o governador, para apresentar, inclusive o Dória, que foi eleito. No caso do Simbaju, já foi solicitado um AME para a cidade de Caieiras. Entendeu? Uma cidade ali que fica mais ou menos uns 30 quilômetros do centro, da Marginal, do centro da cidade de São Paulo. Caieiras é uma cidade quase dormitória, apesar de ter muitos condomínios, as pessoas saem para ir trabalhar ali em volta. Não tem na cidade de Caieiras uma saúde pública que nós gostaríamos. Uma pena. Uma cidade de 90 mil habitantes, 66 mil eleitores, está toda asfaltada, tem água, tem tudo. Tem problemas, sim. Nós estamos com um problema grande lá na cidade de Caieiras, que é a saída para São Paulo. Está um inferno. Não temos saída adequada. O Dória já prometeu resolver esse problema. Mas voltando aqui, no nosso caso, pessoal, precisa de um projeto. Esse projeto, eu fiz esse projeto. Eu não, né? Eu pedi, dei orientação e pedi para os técnicos, para as pessoas amigas da Universidade de Campinas fazer para mim. Não vou citar nome, porque depois, se for o caso, para não prejudicar essas pessoas. Eu também não vejo problema nenhum. Essa pessoa fez o projeto, está prontinho. Na época da eleição, eu conversei com o governador Márcio França. O que ele disse para mim? Doutor, o projeto é bom. Foi levado para aí, o projeto é bom, mas precisa que o seu prefeito apoie. Então, você espera um pouquinho que eu vou contar o final dessa história. especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em Torne-se Associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, consertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços. Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo www.dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou de volta falando aqui sobre o AMI que para quem não sabe é um centro de especialidades do governo estadual que tem tudo é muito bom. E eu estava contando que esse projeto por exemplo por Simbaju foi solicitado em 2017 tem a solicitação de um AMI lá na cidade na Secretaria de Saúde para a cidade de Caieiras. Mas esse AMI serve se você está aí na sua cidade em Itatiba sabe Elias, Andreatro se você tiver pode fazer também o projeto solicitar o governador eleito prometeu aprimorar e desenvolver e nós fizemos o nosso e eu tentei mandar para o governador Márcio França em que respondeu para a gente que o projeto é muito bom mas precisa que o prefeito ele realmente é se atém ele tome partido ou a Câmara Municipal da minha parte eu tento falar com os prefeitos mas é uma dificuldade eu não sei porquê eles tem medo de de eu aparecer muito só pode porque o projeto está pronto a coisa está pronta e tem mais o seguinte nesse projeto foi solicitado para a região do Simbaju Caieiras Franco da Rocha Francisco Morato Cajamar e Mairi Poran um AMI plus o que é isso? isso significa o seguinte é um AMI o comum de consultas que você pode pedir dois AMIs tem dois tipos de AMI o AMI de consultas só consultas e o AMI de exames complementares eu preciso dos dois tem o AMI de consultas que tem exame perdão e o AMI de pequenas cirurgias eu pedi os dois pedi os dois no projeto foi feito bonitinho por quê? porque aquelas pequenas cirurgias podem ser feitas está dentro do programa dos ideais estabelecidos pelo Conselho Regional de Medicina pela Associação Paulista de Medicina e pelo Ministério da Saúde porque é isso que acaba fazendo acaba desafogando os hospitais o cara vai lá para fazer uma cirurgia de fimose e vai fazer no AMI não vai perturbar lá o centro cirúrgico que tem graves problemas de cirurgia e não pode ficar parado para essas coisas pequenas e outra nesse AMI mais também que foi solicitado eu pedi também o centro ortopédico por quê? porque essas cidades têm deficiência de ortopedia em termos de serviço público diz para mim nessas cidades se seu filho quebra o braço para onde você vai? se você não tem que correr para São Paulo então nós precisamos e além do mais eu pedi mais uma coisa olha só no projeto eu pedi também pessoal um centro de informática uma sala de informática em que para a gente fazer a telemedicina porque tem muita coisa muito paciente que ele acaba indo para esse exame ou indo para o hospital ou para o consultório médico só para tirar dúvida ou para reclamar as mágoas da vida ou esse centro de informática também serve para uma outra coisa que é fundamental que foi por isso que eu solicitei dentro desse AMI o que é? é aquela a telemedicina que o Einstein faz muito bem a USP desenvolveu também um centro de telemedicina que é a interconsulta como é que é feito isso para você entender você que está em casa o cara está lá o médico está lá nas UBS tem quanto? 30 UBS vai vamos lá nós temos um problema do médico cachorrão que eu já comentei aqui o médico que baixa a cabeça e diz assim o cara está com dor no peito eu não sei vou encaminhar para o cardiologista aí ele enche a agenda do médico especialista em cardiologia ou em contrapartida você encontra o paciente que teve uma crise convulsiva a criança teve a primeira crise a crise convulsiva febril e o médico lá não medica a criança não isso é coisa de neurologia ele vai procurar um neurologista a criança tem outra crise a mãe fica desesperada então você está com dúvida principalmente de cardiologia né você vai lá entra você vai ter um médico em determinado tempo nesse centro no AMI que o cara vai responder meu amigo é uma crise convulsiva febril você pode dar o fenobarbital gota 3mg por quilo de peso receita e o cara vai pegar a criança já toma o remédio então isso já resolve tá entendendo? então veja a importância de você ter esse centro como é que vai resolver dentro de cidade é claro que aí tem que ter boa vontade de prefeito câmara municipal entendeu? ter que apoiar o gestor o secretário da saúde temos que partir do princípio também uma coisa que o secretário da saúde é um médico um médico com formação em administração hospitalar o que a gente vê são um bando de imbecis indicado pelo prefeito que ajudou lá na coisa ajudou na época da campanha pessoal eu espero ter passado para você as informações necessárias não sai daí né porque nós voltamos no Deu na Imprensa já já especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade com os exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna você está assistindo Mania de Médico apoio cultural de MED a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giliane 457 no Jardim Anália Franco São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica de Med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal Começa agora o terceiro bloco do programa Mania de Médicos Deu na Imprensa Esse bloco é o que mais eu também tenho que dizer que é o que eu mais gosto porque dá para colocar a opinião pessoal nossa Por que? No Deu na Imprensa tem aquelas notícias que saem em jornais rádio, televisão e você gostaria que um médico com formação em jornalismo comentasse Por que um médico? Porque você só ouve opinião lá do dono da empresa do dono do convênio a opinião do governo federal estadual Só que os caras não ouvem os médicos Os médicos tem que abrir a boca como eu estou abrindo aqui Entendeu? Sair das associações de classe e não só a defesa do médico Não, tem que sair Olha, deputado tem que fazer isso Então, o nosso assunto hoje A saúde pública no novo governo Como você sabe minha senhora meu senhor o nosso o novo presidente é o senhor o capitão da reserva Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro ficou polêmico Sua excelência falta pouco tempo para ele assumir e tem o meu respeito Eu não votei nele sou sincero em falar não gosto tem medo de militar no poder não é? Eu gosto de um civil no poder apesar de que ele agora é civil tá? Mas eu não gosto não votei nele e pelas pelos comentários dele eu machista falo umas besteiras homéricas né? Então não votei nele não De outro lado o Jair tá aos trancos e barranco tá fazendo algumas coisinhas interessantes por exemplo troculentamente ele mandou os cubanos pra fora e botou na berlinda médicos e associações de classe e o governo federal porque nós criticamos por exemplo o o governo da presidente Dilma porque ela fez um contrato com os cubanos não é? alimentou a ditadura do Fidel Castro dos irmãos Castro mandou dois bilhões pra lá pra aquela porcaria daquela ilha quando esse dinheiro poderia ficar aqui não é verdade? e aí levantou uma questão por quê? por quê? me acorda aí minha senhora por quê? para aí não mexe não olha isso aqui por que não contratou médico brasileiro? ah ah primeiro lugar como eu já disse em outro programa as universidades torcem o nariz para o programa mais médico né? acha que não tem importância que deveria investir mais na saúde local meu amigo isso todo mundo já sabe todo mundo está careca de saber que isso é um problema crônico que os governos insistem em colocar cabeça de bagre como secretário da saúde municipal estadual com raríssimas exceções todo mundo já sabe disso mas o cara que administra é preciso que a senhora que esteja em casa o colega da universidade saiba disso também meu amigo ele tem que fazer alguma coisa o que é esse alguma coisa? então primeiro lugar tem que mandar lá um médico para o extremo norte o cara lá na Amazônia lá no extremo norte do país você vai fazer o que com aquele paciente rural que precisa de atendimento médico levantou uma outra questão entendeu? qual é o problema que as universidades elas alegam não tem infraestrutura como é que você manda um médico para ir lá para o extremo norte do país se você não tem laboratório se você não tem hospital de referência e qual é a especialidade desse médico? você não vai mandar um cara como eu de 33 anos de profissão para ir lá para o extremo norte que eu não vou estou velho estou com 62 anos não vou lá e com essa experiência eu não vou lá me arriscar entendeu? ah então vamos a primeira conclusão os médicos mais experientes eles não querem ir para lá entendeu? tá conclusão então vamos mandar médico recém-formado e qualquer médico que queira ir mas outro problema entendeu? qual era o salário desses médicos? ora até o governo Dilma agora vou defender presidente Dilma pode jogar pedra aí entendeu? cuidado falou no PT peraí pessoal falou no PT o pessoal joga pedra na gente não é verdade? não é assim não então a presidente Dilma orientada por técnicos do ministério fez o programa mais médico e como os médicos brasileiros a universidade caiu de pau mandou os cubanos fez um contrato espera um pouquinho que eu já volto pessoal especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna você está assistindo Mania de Médico apoio cultural DIMED a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estamos de volta aqui nós estamos falando sobre a saúde no novo governo do Bolsonaro então o que aconteceu como os brasileiros não quiseram mandou só que aí o seguinte as vantagens são muito boas para os cubanos 11.600 800 de salário um dia para ficar estudando e só que o seguinte o dinheiro ia tudo para Fidel Castro né Bolsonaro Bolsonaro entrou e ele denunciou isso maravilha adoramos isso Bolsonaro parabéns presidente gostamos muito claro que já estamos começando a ver problemas brasileiros estão desistindo mas que é uma boa é agora nós não sabemos qual o outro procedimento que o Bolsonaro vai seguir ele disse em campanha que ele pretende fazer e isso é muito bom isso é uma exigência da sociedade médica que é a carreira pública com salário condizente então o médico quer ser médico de seguir uma carreira pública ele vai fazer prova e vai quero ver se ele fizer isso mesmo vai ser muito bom outra coisa ele disse que vai investir aliás ele foi operado e muito bem operado em uma santa casa ele até já doou do orçamento um dinheirão lá pra santa casa de Uberaba me parece onde foi operado então isso é fundamental outra ele colocou um médico como um deputado diz que o cara já geriu universidade hospitais um médico deputado deixa eu chamar atenção de você que está aí em casa olha pessoal porque o doutor estéreo enche a paciência de todo mundo criticando prefeitos governadores com várias exceções é claro né mas saiba você o seguinte o cargo de secretário da saúde de ministro da saúde é político não é uma preferência com exceções o adib jatene na época do colo se eu não me engano adib jatene era unanimidade nacional né não tem como você discutir cara tem que chamar ele mesmo ele é um bom administrador ele fez lá o o incor lá ele é muito bom esse é uma exceção fora isso 99% dos prefeitos dos governadores não por exemplo doutor estelio ali tem vários projetos não tem importância nenhuma de que partido ele é é partido da nossa da nossa aqui quadrilha não falar quadrilha não da nossa aqui da nossa do nossa tribo meu amigo ah não é peraí esse não então você tem que saber disso pra você na hora quando você for lá ver o centro de saúde sem médico UBS fechado você não vai culpar o médico do UPA vai lá pega lá o seu vereador o seu vereador que é culpado porque ele se junta com o prefeito e junto com o partido e diz assim tem que chamar aquele lá que é do partido tem cidade aqui em São Paulo pertinho da capital pra você entender que tem secretário da saúde de outro município bem longe o cara não conhece nem a realidade do Simbaju não porque nós todos conhecemos ali os problemas são os mesmos falta de médico falta de administração roubalheira até não poder mais não sobra pra investir na saúde aí fecha as benditas das UBS o hospital tem que pedir mais dinheiro porque tá lotado de pacientes aí todo mundo reclama médicos nervosos então é isso que acontece fora isso nós não sabemos ainda o é uma incógnita o Bolsonaro eu sei que ele mexeu em um vespeiro que tá tendo bons resultados aí nós gostamos pelo menos tá discutindo vamos fazer aqui um resumo está se discutindo agora a formação do médico brasileiro que tem que ser repensado se a gente quer mandar o médico lá pro interiorzão tem que dar condições de trabalho pra ele salário adequado pelo menos isso manteve-se esse salário pro mais médico pros brasileiros né agora precisa ver por que que eles estão desistindo não adianta já chamar outro outra coisa política pública pro Brasil como é que vai ser nós não sabemos nada disso ainda o nosso ministro da saúde o novo ministro começou a falar uma besteira o presidente muito grosseirão foi a público pra desmentir ele por que ele tá com a ideia o ministro nem assumiu ainda vou nem dizer o nome dele não entendeu tá querendo fazer um revalida pra médico brasileiro Bolsonaro falou assim cala essa boca que besteira não concordo com essa porcaria não adorei isso aí só espero que ele não continue não faça besteira essa essa grosseria dele nós aprovamos viu Bolsonaro e esperamos mais do senhor excelência pessoal muito obrigado mais um programa agradecer a Deus aos técnicos aqui presente entendeu um abração pra vocês pela audiência um abraço pessoal você assistiu mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amique de comunicação premium diagnósticos por imagem especializada em diagnóstico por imagem a premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem estar de seus usuários premium diagnósticos por imagem unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna você está assistindo mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amique de comunicação premium diagnósticos por imagem oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde